Olá! Tudo bom? Hoje eu vou falar para você das principais dores das pessoas ansiosas. Muitas pessoas se perguntam, será que a ansiedade causa dor na gente? Porque cada vez mais estamos ansiosos, de uma maneira geral, assim. Muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas estressadas e muitas pessoas relatando algumas dores. Será que isso tem correlação? E o que é a nutrição? Como é a sua alimentação? O seu estilo de vida pode te ajudar a tentar equilibrar isso? Fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveite, se inscreve, lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveite também, dê um pulinho lá no Instagram e me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de coisas novidades. E eu mesmo, meu nome aqui do canal é arroba nutricionista Patrícia Leite. De um tempo para cá, cada vez mais a gente escuta as pessoas falarem que se sentem estressadas nervosas. Às vezes... Essa é uma forma que elas descobriram de falar que estão, na verdade, ansiosas. Às vezes, essa ansiedade está relacionada a uma questão já diagnosticada mesmo, como um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade generalizado. Mas, às vezes, pode ser uma ansiedade específica que acomete a pessoa em momentos específicos, não é? Um momento que você, de repente, perdeu o emprego, terminou um relacionamento, está em luto, está com alguma preocupação... Então, essa... Esse momento mais ansioso pode, sim, causar algumas dores em você. Eu vou te falar quais são as dores mais comuns que acontecem e como é que a nutrição e a alimentação podem te ajudar a tentar melhorar um pouquinho isso. Uma dor muito clássica e muito comum em pessoas que são mais ansiosas é a dor de estômago e o próprio refluxo gastroesofágico. Isso porque, durante um momento muito grande de estresse, de ansiedade, de nervoso, aumenta a secreção de ácido clorídrico no seu estômago para uma quantidade que ele não está apto a lidar muito bem com aquilo. Aquela secreção fica sendo mais constante em um volume maior. Então, isso irrita a parede do seu próprio estômago e isso aumenta a inflamação no seu estômago. E, se você tem máscara à disposição, você pode também ter refluxo gastroesofágico, que é quando você sente... Muitas pessoas sentem arder a garganta, tem pessoas que sentem como se fossem soluços, tem pessoas que sentem como se fossem algo voltando, assim, sobe um gosto meio amargo na boca. Isso porque parte do conteúdo do estômago sobe mesmo e causa aquela lesão no esôfago, muitas vezes, também. Porque dá tosse, pode até mesmo dar produção de muco. Então, esse é um tipo de dor no estômago, é dor mesmo relacionada ao esôfago, não Que fica mais dolorido por causa do refluxo, que está relacionado a muitas pessoas que são ansiosas. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre digestão, gastrite, refluxo. Eu já dou várias dicas falando sobre a melhor alimentação para gastrite, melhor alimentação para refluxo, piores alimentos e coisas que você pode mudar no seu dia a dia. Mas já lembra que alimentos industrializados, muito gordurosos, ultraprocessados, vão prejudicar essa questão da sua digestão, vão fazer com que a liberação, né, a passagem do alimento do estômago para o intestino seja mais lenta. Então, quanto mais tempo o alimento ficar ali, pior vai ser para você no caso do refluxo. E a alimentação muito pesada, muito gordurosa, é muito ruim para quem tem gastrite também. Então, lembra sempre disso. E se você quiser mais detalhes, você pode assistir esses vídeos que eu falei para esse vídeo aqui, acabaram de ficar muito extensos. Além disso, lembra que os alimentos ácidos podem te prejudicar também e que existem alguns remédios naturais que você pode utilizar, como, por exemplo, o suco de batata. Eu falo mais sobre isso no meu vídeo de gastrite, como fazer esse suco é muito fácil e barato e rápido. Então, eu vou deixar aqui embaixo esse vídeo para você, como eu te falei. Segunda dor muito comum em pessoas estressadas e ansiosas é a dor de cabeça. Isso não é surpresa para ninguém, né, as pessoas que são muito ansiosas, muito estressadas tendem a ter mais dor de cabeça por uma questão mesmo relacionada à tensão dos músculos do pescoço, a tensão dos músculos... Você vê que as pessoas têm aquela cara meio franzida assim, não é? Então, toda a musculatura aqui fica mais tensionada e uma própria questão de neurotransmissores e hormônios do estresse que a gente libera mesmo, que tendem a fazer com que você tenha mais dor de cabeça. Qualquer tipo de cefaleia, mas normalmente uma cefaleia que acomete mais a parte da frente da cabeça. Algumas pessoas confundem os sintomas de dor de cabeça com o enxaqueca. Eu tenho vídeos aqui no canal falando a diferença entre os dois, se você quiser saber mais sobre isso. E tem um vídeo muito legal, muito completo, falando dos melhores e piores alimentos para dor de cabeça também. Então, se você sofre com essa dor de cabeça por estresse, saiba que tem algumas coisas que você pode colocar ou retirar da sua alimentação que vão te ajudar. Só para ficar claro, quando eu falei que o café e o chocolate são alimentos clássicos, é porque eles causam a dor de cabeça, eles não tratam a dor de cabeça. E lembre que existem outros alimentos inflamatórios que podem te prejudicar também. E aí, não é? Mais uma vez, se esse for a sua questão, se a dor de cabeça te atingir, você pode assistir os vídeos para ver com mais detalhes, para esse vídeo aqui não ficar tão longo. Outro tipo de dor que acomete muitas pessoas ansiosas é a dor no pescoço, a dor nas costas, de uma maneira geral. Normalmente, para muitas pessoas, pode ser uma dor no pescoço, pode ser uma dor mais na cervical. Mas tem pessoas que têm dor nas costas inteiras, dor na lombar. Isso porque a pessoa fica muito tensa, muito contraída o dia inteiro. E aquela tensão do músculo, ele não relaxa, não é? Que nem se você estivesse na academia fazendo... Exigindo do mesmo músculo, horas e horas por dia. O músculo vai ficar dolorido e vai te causar um mal-estar. Então, tenta fazer algum tipo de meditação, algum tipo de respiração para tentar desestressar e tentar melhorar a musculatura também. Um banho morno pode te ajudar. Ou até mesmo um chá de valeriana, que é um chá muito interessante para quem sofre de ansiedade. Eu tenho um vídeo falando mais sobre o chá de valeriana aqui. E tenho um vídeo falando mais sobre dores nas costas, melhores e piores alimentos também, porque pode estar relacionado à inflamação. Um organismo mais inflamado fica com mais tendência a ter dores, de uma maneira mais ampla. Então, vou deixar esse vídeo aqui embaixo na descrição para você também. Outro tipo de dor que acomete as pessoas ansiosas é aquela dor que vai no corpo inteiro mesmo. Tem pessoas que, inclusive, acham que sofrem com fibromialgia e tem pessoas que nem sabem o que é isso. Mas, assim, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Tem pessoas que têm dor no corpo inteiro pelo estresse, pela própria tensão muscular que eu falei. E tem fibromialgia associada e tem pessoas que não. Então, é importante que você, claro, consulte sempre o seu médico. Lembre que esse vídeo aqui é meramente informativo. Mas, de qualquer forma, se você tiver fibromialgia, eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais, explicando o que é ela, porque ela acontece e tem sim melhores e piores alimentos e suplementos muito interessantes que você pode usar, como, por exemplo, o óleo de peixe. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui embaixo, se você quiser saber mais sobre isso. E a última dor, que é a dor mais estressante, mais agoniante, assim, não é? Pelo menos, que eu considero, é a dor torácica. Tem pessoas que são tão estressadas, tão ansiosas, que elas começam a sentir uma dor, uma pressão no peito. E isso pode vir da respiração, ser uma respiração muito acelerada. E isso causa aquele ataque de pânico que a gente fala, não é? Eu até tenho um vídeo falando como melhorar isso, que é justamente através da respiração. Eu dou várias dicas nesse vídeo. Mas, justamente, essa pressão no peito, essa dor, junto com essa palpitação, causa uma angústia muito grande na pessoa, que muitas vezes acha que está sofrendo de um problema de coração. E, às vezes, a pessoa fala assim, ai, meu Deus, estou tendo um ataque, estou tendo um AVC, estou tendo um infarto, estou tendo algum tipo de angina... E aí, fala, vamos medir a pressão. Já está estressada a pressão? A pressão vai estar alta, com certeza, e quanto mais mede, mais fica estressado. Então, tem gente que vai no médico, no cardiologista, por conta de ansiedade. Claro que, se você tem dor no peito, você tem que ir mesmo no cardiologista, porque, mesmo que seja ansiedade, ele vai ter que te falar isso através dos exames que ele vai fazer ali na hora. Então, se você tem dor no peito, você sempre tem que consultar o seu médico, o seu cardiologista de preferência. E aí, se ele excluir essa questão cardiológica, se for mesmo uma questão de ansiedade, lembre de procurar ajuda para você, enfim, se tratar, para você ter um acompanhamento. O psicólogo e o psiquiatra são os profissionais mais indicados para ajudar você em um trato, no caso de ansiedade crônica. Então, busca sempre ajuda em qualquer uma dessas duas que você tem. Existem algumas questões com relação ao seu estilo de vida que também podem te ajudar. Lembre que o exercício físico sempre vai ser ótimo para ajudar você a diminuir o estresse e a ansiedade. Você vai gastar energia, vai pensar em outra coisa, você foca em outra coisa por aquele momento, além de secretar dopamina, secretar alguns neurotransmissores e alguns hormônios mesmo que são mais benéficos para você, que ajudam a regular essa questão hormonal e de neurotransmissores no seu cérebro. Então, a atividade física sempre pode te ajudar. Lembre que a alimentação equilibrada também vai te ajudar, como eu já falei, alguns exemplos até aqui de suplementos, chás, a alimentação equilibrada pode te ajudar. Menos açúcar, menos café, menos bebida alcoólica. Se você fuma, o ideal é que você também pare de fumar, porque isso acelera o batimento cardíaco, pode dar mais ansiedade. E além disso, também lembre que você pode sempre contar com a meditação, com a respiração. Eu tenho aquele vídeo falando do ataque de pânico, onde eu explico como fazer aquela medicação... Aquela respiração quadrada, que eles chamam, não é? O de quatro etapas, que é muito interessante para diminuir esses sintomas. Então lembre que existem sempre essas coisas que você pode fazer de forma complementar para te ajudar a lidar melhor com isso no dia a dia. Me conta aqui embaixo, então, se você se considera uma pessoa ansiosa, assim, em uma escala de 0 a 10, quão ansioso você acha que é? E se você já teve alguma dor dessa, que eu falei, relacionada ao estresse e ansiedade. Eu vou adorar ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos, juntos, ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.